Rapaziada, cheguei aqui pra treinar na academia, meus parceiros não param de me atentar, mano. Mano, eles tão mandando uma foto pra mim falando que minha avó parece com o Faustão, mano. Olha que sacanagem, mano. Eu queria a opinião de vocês, aí eu vou mostrar pra minha amiga aqui e vou ver a opinião de vocês. Se parece ou não, tá? Ô Pri, parece com o Faustão, minha avó? Caraca, é igualzinha, muito parecida. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês aí, vocês acham se parece ou não, mano. Tá todo mundo me falando. Acompanhamento aí, vota, atitude suspeita. 8120, 8120. Vai, 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 vai. Vai pegar o cenário. Acompanhamento aí, vota, atitude suspeita, atitude suspeita, atitude suspeita, atitude suspeita, atitude suspeita. Acompanhamento aí, vota, atitude suspeita. Vira, 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 vira. Volta a mão na cabeça. Vira. Pedir, pedi, pedi, pedi. Pedir, pedi aqui, senhor. Já era, já era. Você estava armado, senhor? Já era, já era, senhor. Fique quieto, fique quieto. Pedir, seu, pedi, seu. Cala a boca, ladrú. O outro está lá, senhor. Cadê o outro? Estava de carro. Estava de carro ele, senhor. Ele foi embora. Estava de carro? Estava, senhor. Zoom a vítima, senhor. Zoa não, senhor. Só tomou os que eu tenho esse dela, senhor. O pessoal pertence? É, ele foi embora, senhor. Cadê os pertences dele? Hã? Cadê os pertences da vítima? Ficou com ele, senhor. Ele levou embora, senhor. Já era, senhor. Perdi. Estou preso já, senhor. Ele já que o pessoal viu preso, senhor? É. Não, senhor. Não. Não. Você que enquadrou a vítima? Você que enquadrou a vítima? Não, foi ele, senhor. Foi ele? É, eu vejo esse do carro. Qual era o carro que você tava? Hã? Qual era o carro que você tava? Qual era o carro que você tava? Preto? Foi por onde? Hã? Foi onde isso aí? Ele levou a moto pra onde? Hã? Casa dele, senhor. A casa dele? Ele falou que ia pinar, senhor. É? Ia pinar a moto. É. Levanta aí, ladrão. Isso aí, teve dinheiro de pinote não, né, tenente? Tendi, senhor. Não, senhor. Aqui não. Terceiro batalhão aqui, o ladrão passa mal. Pessoal, vamos parar de palhaçada aqui. Queria até dar um alerta aí pra vocês. Tô recebendo um áudio, principalmente agora. Se vocês estiverem recebendo também, cuidado, tá? Isso é coisa de quadrilha. Vou deixar o áudio aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, então o próximo projeto agora Grau, você já sabe Já tá fazendo E vai fazer zerinho E RL O que vocês querem ver ele fazendo primeiro, rapaziada? No canal RL ou zerinho? Vocês acham que ele vai fazer primeiro? Vamos ver a galera que vai falar no vídeo O que eles querem mais Eu vou deixar aí embaixo nos comentários Eu gostei do comentário de vocês O último vídeo ajudou bastante Você se motivou, né? Gostei demais Ai, fala seu Instagram Aqui da Vila aqui, ó Fica louco lá com nós É? E aí? O que você vai falar? Fala seu Instagram pra galera O Instagram é Luz Grau Vou deixar aí nos comentários pra vocês Uma parte de gente me perguntou Certo E o canal no YouTube Que eu quero que você faça? O canal no YouTube também Já fiz Como que tá o nome? Tá Luz Grau também Aí eu vou deixar você fazer um motovlog Primeiro vídeo do canal seu Vai ser um motovlog De MT07 Comigo na garupa, né? E aí, rapaziada O que vocês acham? Larga o MTzona na mão dele Pra ele fazer um motovlog? Marcha? Mas anda aí Eu acho que tá caranguejo, família O que vocês acham? Devagar Não se acelerando Eu vou focar bem na traseira Deixa eu ver Vem Vem pro caranguejo Vem Quero ver o caranguejo Vai Tá retinho, hein, família Desce com o caranguejo de novo Passa devagar aqui Passa devagar Passa devagarzinho pra mim ver Se tá alinhada Vai Será que tá alinhadinha mesmo, família? Tá caranguejo não Tá alinhada Tá alinhada Aí, família Ficou alinhadinha, hein? Solta as mãos Pra nós ver que lado vai puxar Tá alinhada Passa alinhadinha, mano? Tá alinhadinha, mano? Também, né, mano? Pai mecânico Filho mecânico Se a moto tivesse ficado Torta Torta Pode fechar a piscina, né? Guarda lá Certo? Então é isso, família Certo? Tá pronta a moto dele Ficou graças a Deus, mano Parabéns Não foi nada grave Tudo certinho E, ó Próximo vídeo aí O que você escolhe? Que a galera vai falar O que vocês querem primeiro ver o vídeo dele? Eu quero que vocês votem RL Você aprender primeiro RL? Pode ensinar? Então demorou Vou ensinar RL, certo? E depois o primeiro vídeo do canal seu Vai se fazer no motovlog Com a MT Aí você tem que conversar com a galera, mano Eu quero ver você Eu vou estar na garupa E você vai ter que não fazer o vídeo Conversando com a galera Será que ele vai desenrolar? Vai ficar com vergonha, família? Não é nada Então demorou, família Tamo junto, pessoal É nóis A missão está aí Tamo junto